Bom, o Livinho é um maluco que canta bem, mano. Ele e o Kevinho são os dois malucos melhorzinhos do funk, mano. Mas eu acho que ele, em questão de cantor, é o melhor, velho. Pra achar a voz desse maluco, muito engraçado, moleque. Que ponto chegamos, o cara considera o Livinho um bom cantor. Desculpa aí, oh The Voice. Já viram que o nosso chat, ele tem os jurados, né? Tipo assim, olha, se você gosta de funk, infelizmente o seu gosto musical não é adequado para o futuro do país, né? Eu sou uma pessoa melhor do que você porque eu não escuto funk. Cara, não adianta você dar a sua opinião, que a música não é boa, irmão. Eu, como jurado nacional de música, reconhecido internacionalmente em mais de 27 chats, cuido da Billboard internacional e brasileira, não aceito essa música. Então, não adianta você falar que é boa porque eu não aceito que ela seja boa. Pra mim, hoje é não. Clube do The Voice. Moleque, a minha música favorita de funk. Moleque, essa vai ser pra sempre a melhor música de todas. Caralho, o clipe dessa música é genial. Mano, é genial o clipe dessa música. Moleque, parece que eu tô vendo um vídeo de Assassin's Creed, velho. Olha isso, Livinho Pove. Moleque, o Vampeta no clipe, caralho. Como é que faz, mano? Como é que é... Ah, mano, esse clipe é muito bom, moleque. Como é que sai de um maluco dirigindo com uma gostosa pra... Salve, Vampeta! Como é que faz? Ai, meu Deus do céu. Mano, muito bom, moleque. Na moral. Esse jogo eu vou de... Hatcate. 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 Olá! Cara, se a gente não fizer alguma coisa antes do 6 aqui, acabou a lenda, velho. Level 6, o bagulho vai ficar muito louco aqui no bot. Na humilda mesmo. Não precisa ir fazer nada. Pode divear a Ashe ou ir lá no mid se matar. O que você prefere? No mid se matar, né? Moleque, porra. Moleque, a gente fodeu muito. Música Música ánh Música e aí e aí e aí e aí e aí em cima de um ramo e aí 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 O tweet de vez em quando ele fala Sneaky, sneaky, sneaky Aí de vez em quando ele fala Que isso, tá inventando meme Caralho, o maluco não sabe nem o que ela fala do boneco Inventando o bordão O cara é doido Jesus Cristo, time com o tweet na frente é muito ridículo Nível de emoção muito elevado O que o maluco tá fazendo Positivo e operante, irmão Faz tempo que eu não escuto essa música, hein Ela não tem nem na minha playlist De tão manjada que ficou Fez tanto sucesso que... Moleque, tanto ataque speed que a minha tela travou ali atacando Que isso, porra Quanto de ataque speed eu fico Quando eu ataco um champion Eu tô com aquela massa ali de atacar um champion Caralho, imagina o tweet com a massa ali de atacar um champion E o bagulho do que, moleque Holy xerecas Rapaziada, vou passar um ad aí E nós voltamos daqui a pouco Tamo junto Caralho, eu não posso sair pra mijar, mano Belas da puta Vou jogar de ash um jogo Peguei ash porque eu tô cansado de ficar jogando com o boneco robô Então vou pegar um boneco nada a ver esse game Só pra pelo entretenimento Pego minhas coisas E somo Eu somo Decide aí Paciência, gente Se te trocou, quem perdeu foi ela Eu costumo dizer que eu sou zika Aí quem me troca, quem tá perdendo Quer ir assistir o Zequinha 37? Vai lá com o Zequinha Vai lá Quando ele não estiver streamando Estiver na Disney, na casa do caralho Na Bahamas Não vem me assistir aqui não Não vem não Pode ficar lá com o Zequinha É, vai lá Queria ter metade da autoestima do Yetis Mano Tem que se amar, né, mano Se você não se amar Quem vai te amar, mano Porra, essa Eu tô muito forte Caralho Vem Ash Olha, o Ash é o champion mais forte desse game Meu Deus Caralho Mano Ih, fudendo Cara, eu não cansei do PUBG não, mano Tô só esperando dar uma resolvida aí nos cheatados Começou o estado nacional Que mudança, hein Cara, tô dando uma chance Tô ouvindo algumas músicas, tá ligado De vez em quando E vendo umas que eu acho boas Vieram da live do Bob Lee Swagger brasileiro De 170kg Já chegaram aí Já tô resolvendo pra vocês aí Uns tiros de sniper também Morre Ai, ai, mano Eu sou um animal, velho E as metas Luck, suporte, roleplay, insano Luck, suporte, insane plays Maluco, deu em cara o nosso mid laner, viado Olha lá, olha a Aero Vai pegar bem no Maokai, ó Na hora que ele vinha emocionadaço, taradão É, louco Não queria acabar o jogo O Lu é uma lenda Lu jogou demais Melhor jogador, by far Melhor jogador, por que ele vinha emocionadaço, taradão Niga, isso é fucking animal abuse Animal cruelty, all the fucking news I'ma kill the panda till he bloody too A nigga, black and blue, funny, black and white I don't fuck with niggas like a pack of dykes He's the panda, bitch, I got an appetite I'm out this world, I swear that I'm a satellite I mean, rappers gotta try to play me Tie the hairy niggas on the same beat Time to kill the panda in my old pajamas Fly to Atlanta Tchau 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 Tchau